E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, seguindo as nossas notícias sobre o F16 bloco 50, o site do DCS World deixou uma nova atualização aqui, só que ela é do dia 15, então eu já estou bem atrasado, aqui diz o que eles pretendem, ou melhor, lembre-se que são planos, não promessa, aqui estão dizendo o que eles vão colocar no F16, os principais sistemas incluem um motor, um F110GE, o nosso radar APG-68, receptor de aviso de radar, ECM, deixa eu ver aqui mais, sistema de contramedidas, as bombas burras, foguetes, IM-120C, canhão, Datalink, os AGM-65, os Maverick, AGM-88, que é o Misfa Anti-San, o nosso pod de tarjet, AGBU-10, 12, 24A e B, deixa eu ver mais, CBU-75 e 103, aquelas bombas de fragmentação, GBU-31, 32, 38, essa aqui é uma coisa boa, AGM-154, A e B, que é o J-Sona, e o AGM-158, é, essas bombas aqui são bombas, bombas e mísseis, né, basicamente é quase todo o armamento do Falcon BMS, é, se eu não me engano, acho que está faltando aqui a CBU-39, GBU-39, deixa eu ver aqui, GBU-39, 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 exato, está faltando a GBU-39, Lá no Falcon BMS, nós temos ela aqui no, no DCS World, não vamos ter, mas, deixa eu ver o que que eles falaram aqui, eles vão fazer o lançamento em duas fases, né, a primeira fase, vai entrar o básico, né, que eles sempre fazem, né, os displays, as bombas burra, e o AGM-120, a IM-9, aí, na segunda fase, de lançamento do F-16C, aí vem o que me interessa, né, os Maverick, as bombas laser, a nata, em outras palavras, a nata, né, primeiras vão lançar a primeira fase, só os armamentos burros, e depois o armamento que a gente gosta, né, essa, essa atualização é do dia 15 de fevereiro, baseado nessa listinha aqui, eu vou postar uns vídeos, eu vou postar uns vídeos, do nosso F-16C, lá dentro do Falcon BMS, só que eu vou usar o piloto AI, é só para a gente ter uma noção de visual, de como estão as bombas agindo, né, que é bem provável que até o final do lançamento dele, essas atualizações devem estar melhor, então, baseado nessa lista de armamento aqui, e vocês podem ver isso aqui no site do DCS, porque a informação é do dia 15 de fevereiro, eu vou tentar usar quais, o que é isso, Jesus, eu vou tentar usar quais todos os armamentos, eixe, eu vou tentar usar quais todo o armamento que está nessa lista aqui, só para vocês verem como é que funciona mais ou menos o lançamento, mas através de um piloto AI, valeu? Acompanhe aí! Acompanhe aí!